De abelha, ontem, meu Deus, quem tem mais detalhes é você, repórter J. Júnior. Quando o helicóptero pousou, uma ambulância já esperava o idoso. O senhor é morador de Marialva, ele estava roçando uma propriedade quando foi atacado pelas abelhas. Em estado gravíssimo, no que nós chamamos de choque anafilático, onde há um comprometimento gravíssimo, tanto para respirar, quanto da parte hemodinâmica, pressão arterial e uma série de outros fatores. Foi medicado no local, tratado, precisou ser entubado por uma decorrência de... estava comprometendo a parte respiratória dele. De acordo com a equipe médica, esse idoso foi picado aproximadamente 250 vezes. A situação dele é extremamente grave. O importante é que o helicóptero do SAMU fez o transporte rápido dele de Marialva até aqui o Hospital Universitário de Maringá, onde ele já passa pelas primeiras avaliações médicas. A chegada rápida do local, em oito minutos nós estávamos na cena, estabilização, o transporte rápido do local para cá. Então isso é o grande diferencial do emprego do helicóptero e que tem feito pessoas muito felizes, como eu sempre falo. Pessoas que voltaram às suas famílias, voltaram a trabalhar, que ficaram sem sequelas. Então esse que é o foco do emprego desse recurso. Um idoso que sofre um trauma dessa magnitude, o risco é muito alto. Para um jovem já era, imagina, para um idoso. Então a gente tem que torcer por ele. Não faltou nada. Agora é aguardar a evolução. Está aí o doutor Maurício falando, né? O emprego do helicóptero foi muito importante para ele ser trazido em estado grave, mas rapidamente para o hospital. A gente vê que ele já estava entubado ali no momento que estava sendo retirado do interior da aeronave. Foi levado direto para a UTI do Hospital Universitário aqui de Maringá. Pelas informações, foram mais de 250 picadas de abelha. Ele estava fazendo uma roçada quando o enxame veio para cima dele. Na sequência, chamaram o socorro. A Defesa Civil fez o primeiro atendimento. Depois, o helicóptero veio trazendo esse senhor de 78 anos, que continua internado em estado grave ali no hospital, onde aconteceu o fato. Ali a gente vê que o helicóptero pousou lá em Marialva e depois pousou ali no heliporto que tem ali no Hospital Universitário aqui de Maringá. Olha, ontem a gente trouxe informações sobre aquele acidente...